Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Jeito de Roça! É pessoal, hoje vou dar uma ajeitadinha ali no ninho, coloquei os ovos na marreca para as galinhas chocar, e eu vou estar dando uma arrumadinha lá porque está uma bagunça danada. Bora comigo! E aí pessoal, fiz esse ninho aqui, deu uma ajeitada aqui, vou levar lá para o galinheiro porque está as três juntas e as três no mesmo ninho, e de vez em quando elas estão até brigando. Esse aqui não estava assim, mas ficou ali, pegou uma chuvinha, botei para secar, aí está tudo sequinho, mas ficou essa marca aqui. Então bora lá! Aí pessoal, elas estão tudo juntas ali. Ah, como está bagunçada, é ovo espalhado, de vez em quando elas duas brigadas. Eu vou colocar esse ninho que eu fiz aqui no cantinho para ver se ela aceita, também tem isso, né? Porque eu tinha botado ela aqui desse lado, ela tirou os ovos daqui e botou ali, meu Deus! Olha lá! Aí como está a situação! Agora você está me perguntando por que eu botei os ovos de marreco para as galinhas chocarem. Porque os marrecos, a marrequinha não está ainda chocando, e ali naquela parte ali, onde eles ficam, infelizmente tem uma gambá que vem aqui e come os ovos dela. Então o que eu faço? Da marrequinha, com a peninha dela. Aí eu todo dia tiro os ovos, todo dia ela bota o ovo, eu vou lá, tiro e guardo. E agora eu coloquei para a galinha chocar, para não deixar ali. Por quê? Da última vez, a galinha estava, a galinha não, a marrequinha estava chocando. E o que acontece? As formigas atacaram o ninho dela, aí eu fui ajeitar o ninho, tirar as formigas e tudo mais. Aí ela não quis voltar mais para o ninho. A conclusão, eu perdi os ovos, né? Aí agora eu fiz desse jeito para ver se dá certo. Da outra vez, aqueles dali eu botei na chocadeira, mas eu não estou querendo botar na chocadeira, não. Fazendo essa experiência com as galinhas, né? Aí, pessoal, os ovos é daquela marrequinha branca ali, ó. Vou puxar o zoom aqui para ir lá, senão ela sai da piscina. Da marrequinha, da Marled, né? Marreco Marled. Só, pessoal, que vai dar uma misturada, porque esse marreco branco estava galando a marrequinha. E eu tenho que separar, mas eu vou ter que dar um jeitinho de separar eles ali para não... Eu acredito que vai ficar bonito, porque vai ficar menor, né? Quando vai nascer menorzinho e com pompom. Eu acho que vai ficar lindo, pessoal. Eu estou curiosa para ver no que vai dar. Então, eu vou lá arrumar o ninho. Aí, pessoal, eu coloquei ela aqui, eu acho que ela gostou, né? Que ela ficou bem confortável aqui. Aí, agora, eu acho que não vai ter briga. E essas daqui, eu acho que eu não vou mexer com elas, não. Né? Porque elas já estão aqui. Só se der problema de elas querem vir para cá, né? Aí, está vendo? Ela está bem confortável e ela ficou, né? Vamos ver, né, pessoal, se ela vai ficar mesmo. Tomara que fique. Assim que nascer os filhotinhos, os marrequinhos, eu vou estar mostrando para vocês. E eu tenho que tirar assim que nascer. Porque eu fico até assim com medo. Não sei, elas podem estranhar, né? Vou mostrar para vocês aqui como está o pé de laranja. O que vocês querem? Já joguei couve para vocês hoje. Mas são lindos, meus marrecos, olha. Ô, bebê de mamãe. Eita, meu povo. Aí, pessoal, vamos aqui que eu vou mostrar para vocês como está o pé de laranja. Está carregado. Carregado, carregado, carregado. Carregado. Aqui, pessoal, como está. E as laranjas estão desenvolvendo bem mesmo. Nossa. Está muito carregado, pessoal, esse pé de laranja. Olha aqui. Tem muita laranja. Muita laranja. Muita. Aqui como está. Olha. Muita laranja, pessoal. Muita. Está carregadíssimo. Olha aí. Hoje o tempo está fechado aqui para chover. Mas está abafado demais. Está muito calor. Olha a fartura das bananas, pessoal. Para os passarinhos. Ai, Jesus. Olha para isso. Olha aqui. Ai. Porque vocês vão vir aqui, né? Comer as bananas. Aí, pessoal, esse pé de pitanga esse ano, eu acho que vai dar bastante pitanga também. Porque a gente deu uma poldada nele. E agora ele está vindo com força aí, hein? Aí. Está vindo com bastante força. É, pessoal. É isso aí, então. Hoje o vídeo foi esse. Para mostrar para vocês aí as galinhas chocando os ovos das marrecas. E todo o tempo que tiver novidade, aí eu vou passar para vocês como que está aí a situação aí delas, né? Bora ver se dá certo. Eu acho que dá certo. Porque tem muita gente que faz isso, né? Eu botando na chocadeira, mas... Eu resolvi fazer essas experiências. Porque eu tenho um galhinho aqui, né? Para chocar, e elas entraram no choco. Elas entraram no choco, e eu preferi fazer isso. Olha como está linda. Olha. Está linda demais. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Acompanhe aí nosso jeito de roça. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo aí para quem gosta do assunto. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL